Estamos aqui no evento de lançamento do Rio Boat Show com uma pessoa extremamente voltada para a indústria náutica, principalmente desse estado maravilhoso, mas também beneficiando todo o Brasil, que é o Gustavo Tutuca, secretário estadual de turismo aqui do Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso que com certeza tem uma das costas mais bonitas, não do Brasil, mas de todo o mundo e todo um trabalho de muito apoio à indústria náutica aqui estadual e também ao Rio Boat Show. Tudo bem, Tutuca? Tudo bem, muito feliz de estar aqui nesse lançamento, ver o Boat Show retornando para o Rio de Janeiro com um evento super rico de cultura, de esporte e também de negócios que a gente tem trabalhado tanto para atrair para o nosso estado do Rio de Janeiro. E nós do Boat Show estamos muito agradecidos e satisfeitos e orgulhosos com o tremendo apoio que o estado do Rio de Janeiro está proporcionando, não só ao evento, mas esse incentivo, esse renascimento, toda a geração de empregos e oportunidades que estão atreladas ao mundo náutico. Quais são as ações que o estado tem feito voltadas para esse nosso universo? A gente tem procurado fazer um trabalho junto à Secretaria de Estado da Fazenda, junto com a Casa Civil, para a gente tentar reduzir a taxação, os impostos, para a produção da indústria náutica aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma vocação histórica de produção náutica aqui no estado, a gente veio perdendo a concorrência nos últimos anos para estados como Santa Catarina, como Paraná. Muitas indústrias se transferiram para esses estados. Então a gente agora procura trabalhar essa redução novamente do imposto, para melhorar a condição de negócio, o ambiente de negócio, e essas empresas possam retornar e atrair novas empresas para vir produzir os barcos aqui, que gera emprego. As pessoas insistem em falar que é um projeto elitista, mas não é. A gente está falando de geração de emprego, para poder dar dignidade às pessoas que moram aqui no estado do Rio de Janeiro. O Rio perdeu a narrativa nos últimos anos nessa guerra fiscal que aconteceu entre os estados, com o discurso que o benefício fiscal era a renúncia de receita e não é. Se você tiver nada instalado aqui, você tem zero de imposto. Se você trouxer a empresa com o nível de imposto que tem em outros estados, você gera emprego, gera renda para o estado. Então é dessa forma que a gente está trabalhando, a gente tem expectativa de já no primeiro semestre de 2022, a gente ter boas novas para a indústria náutica aqui do nosso estado. É visível esse crescimento, toda a visão que o governador Cláudio Castro, sua equipe e você representando aí, a parte do turismo que se beneficia duplamente. Pela indústria presente aqui no estado, produzindo barcos, os estaleiros retomando, reativando, gerando empregos qualificados, inclusive, porque vai desde o laminador até o engenheiro, o pessoal de mecânica elétrica, instalações e tudo mais. E na parte de turismo, que eu sei que é um grande foco que você tem feito também, o turismo náutico, que gera muitos empregos nas marinas, o pessoal que conserta barco, que mantém, que leva no passeio, que dirige o carro para você chegar ao seu barco. Então, todo esse universo que você acaba beneficiando, você falou muito bem, é algo que a náutica tem, inclusive passou a absorver a partir do seu discurso, muito inteligente, que é elitista, talvez o proprietário do barco, mas toda a população que orbita é muito beneficiada. E vocês estão muito atentos a isso, não é? Sim, o nosso foco é geração de emprego. O Rio de Janeiro passou por alguns anos de decadência econômica, muito por conta da queda da indústria de óleo e gás, que é a principal indústria do nosso estado. Mas a gente recupera agora, incentivando o turismo, incentivando o lazer, trazendo novos empreendimentos, novas indústrias, desonerando o empreendedor. É dessa forma que o governador Cláudio Castro tem conduzido o trabalho aqui no Rio de Janeiro, melhorando o nosso ambiente de negócio. Isso faz com que o Rio de Janeiro tenha sido, nos últimos meses, o estado dos que mais gerou emprego na retomada agora, pós-pandemia. Então, a gente está muito feliz de colaborar com esse processo. Não, e toda a indústria náutica está muito feliz de fazer parte disso. E para o Boat Show, o que podemos esperar? Porque a gente sabe que o governo estadual está dando um apoio enorme, porque sabe o benefício disso, como um evento recorrente, que gera muita renda, muita visita, muitas perspectivas positivas. O que nós podemos esperar para o Rio Boat Show? A gente quer desenvolver um Boat Show muito rico, com muita diversidade de eventos, de maneira de eventos, evento esportivo, evento cultural, e também evento de negócio. Criar um calendário, a gente vai ter a Semana Náutica, a gente vai ter os eventos culturais durante o Boat Show. É um modelo que a gente desenvolveu com o grupo, com o Hernani, com a Thalita, com o grupo Boat Show em Náutica, para que a gente tenha o melhor Boat Show de todos os tempos. Um Boat Show com a cara do Rio de Janeiro, com um programa cultural, como eu disse, para atrair muita gente, atrair turistas aqui para o Rio, e voltar para o calendário em definitivo do Rio de Janeiro, para que o nosso setor de turismo possa se organizar e todo ano a gente receber o Boat Show aqui, trazendo turistas, trazendo renda, e gerando emprego para a população. Isso é maravilhoso, como ele muito bem disse, vai muito além do Boat Show em si, que é uma experiência de entretenimento, de cultura, de lazer, para você vir aqui compartilhar todo o conhecimento, os barcos, as novidades e tudo mais. E a Semana Náutica, que vai ser um evento anterior, na semana que precede o Boat Show em si, com uma série de atividades culturais, esportivas, incentivando até pessoas de baixa renda para descobrirem o iatismo, a náutica e tudo mais. Esse trabalho é muito bonito. É um trabalho que, como eu disse, vai envolver a cultura, vai envolver o esporte, a gente vai trazer pessoas de todas as camadas sociais. Claro que vem o cara aqui que vai comprar o seu barco, que tem um nível social alto, mas vem aquela pessoa também que vai conhecer, pode se encontrar no esporte náutico, pode virar um atleta olímpico, que é uma característica, uma vocação aqui do nosso estado também. Então, como eu disse, é um evento que a gente pretende desenhar, muito rico, com muita diversidade, muita opção para todos os níveis da sociedade. E vamos desenhar e construir juntos um orgulho muito grande do estado do Rio de Janeiro, todo esse apoio tremendo. E você, como um verdadeiro carioca, representando esse estado lindíssimo, perfeito para navegar, vai convidar o pessoal para vir aqui no Rio Boat Show. Vamos convidar a partir de março e abril do ano que vem, vamos estar aqui no Rio de Janeiro, realizando o maior Boat Show de todos os tempos. Então, venham para o Rio de Janeiro, venham retomar a experiência de conviver e conhecer um pouco mais da vida aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Tutuca, muito obrigado por essa ótima entrevista e, de novo, um agradecimento em nome de toda a comunidade náutica, não só do Boat Show, mas do Brasil, por tudo que o Rio de Janeiro tem feito e vai ser muito bacana receber vocês aqui nesse lugar maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.